Se me quiser ir, a Helena, metá-lo via esta cidade, cruzar o mar, em tua companhia. E agora estou aqui sentado, em um tempo cai, na segunda mão, junto a vermelha, na segunda mão, junto a vermelha, a Helena, metá-lo via esta cidade, cruzar o mar, em tua companhia. E agora estou aqui sentado, em tua companhia. E agora estou aqui sentado, em tua companhia.